Salve, como é que vai, amigo, há quanto tempo, um ano ou mais? Posso sentar um pouco, faça o favor, a vida é um dilema, nem sempre vale a pena, Oh, o que é que a rosa acabou comigo? Meu Deus, por que nem Deus sabe o motivo? Meu Deus é bom, mas não foi bom pra mim, Todo amor um dia chega ao fim, triste, é sempre assim, Eu desejava um trago, garçom mais dois, não sei quando eu lhe paro, Se vê depois, estou desempregado. Você está mais velho, é vida ruim, você está bem disposto, Também sofri, mas não se vê no rosto, pode ser você foi mais feliz, Dei mais sorte com a beação, pois eu vivo bem, Pra frente é que se anda, você se lembra dela? Não me apresentei, minha memória é fogo, E o larginho defendo algum jogo, Porque amanhã, que bom, se eu morresse, Pra que rapaz? Talvez rosa sofresse, Vá atrás, Na morte a gente esquece, Mas no amor a gente fica em paz, Adeus, Toma mais um, Já amolei bastante, De jeito algum, Muito obrigado, Muito obrigado, amigo, Não tem de que, Por você ter me ouvido, Amigo é pra essas coisas, Tá, Tome um cabral, Sua amizade basta, Pode faltar, O apreço não tem preço, Eu vivo ao Deus dará, O apreço não tem preço, Eu vivo ao Deus dará, O apreço não tem preço, Eu vivo ao Deus dará, 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 Acabou